Uma mulher morreu em acidente entre um palio e um caminhão no trevo de acesso a Calmon na Perimetral Norte em Caçador no início da noite deste domingo dia 26. Esta é a segunda morte em acidente de trânsito na região somente neste final de semana. No outro, o condutor de um Fusca morreu. De acordo com informações do motorista do caminhão, ele seguia no sentido trevo da transrodasse quando o palio, que vinha no sentido contrário, parou na pista para ingressar para Caçador. Em vez de continuar parado, o motorista do palio avançou ao preferencial do caminhão, que ainda tentou desviar, mas não conseguiu. Gendira de Souza morreu na hora. O motorista, Ademir Ribeiro de Souza, ficou preso às ferragens e foi retirado pelos bombeiros voluntários de Caçador em um trabalho que durou cerca de meia hora. O médico Nelson Dallagnol, que passava pelo local do acidente, fez os procedimentos iniciais e a avaliação do paciente. Em seguida, ele foi encaminhado ao Maicé.